Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo A Hora do Ângelo. Hoje nós estamos indo literalmente para a reta final, estamos nos 70, nome de Deus representando o anjo. Então, hoje nós, você e eu juntos, vamos refletir neste nome e trazendo-nos de volta aquilo que nós estamos aqui, inclusive libertando pessoas de drogas e alcoolismo. Vem comigo refletir neste nome. Este é um trabalho cabalístico desenvolvido pela Liris Robert, uma brasileira que vive na Áustria, e que nos presenteou aqui no canal com este trabalho tão bonito. Te convido por baixar a câmera e juntos você e eu vamos refletir. Antes, porém, quero convidar você, se você é novo no canal, se inscreva, acione o sininho em todas e receba a notificação sempre que novos vídeos forem para o ar. Olha só, sempre que nós oramos, nós nos conectamos com Deus e algo maravilhoso acontece em nós. Transformações. A oração é como um filtro, é uma drenagem. E os 72 nomes de Deus, tenha certeza, o são também. Bora lá? Esse nome, Membethyot, 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 é o nome de Deus, significa o verbo que cria todas as coisas. Esse anjo domina as gerações e todos os fenômenos da natureza, protege quem se regenera, o redime através da harmonia, exaltando a Deus e purificando os alimentos, recupera os drogados e pessoas alcoólatras. Ele é um ótimo instrutor de magia cabalística e permite ler no Akashat como utilizar a sabedoria no plano mental, regenerar para voltar ao seu primeiro estado de glória antes da queda de Adão, reconhecendo um projeto por trás da desordem. Esse é o lema, a verdade que traz este nome. Na vida em que vivemos, não existem coincidências, não existem encontros casuais, não existem surpresas aleatórias. Tudo que acontece, acontece por algum motivo, e assim sendo, quando o nosso mundo parece não fazer sentido e a nossa única vontade é gritar. Então, é através deste nome, Mem Bet Yot, que nós conseguimos voltar a ter estrutura e serenidade. Nenhuma simples folha de grama cresce sem o comando de um poder superior. Com um imenso computador, a luz do Criador processa, calcula e leva tudo em consideração por intermédio da lei da causa e efeito. Quando reagimos negativamente ao caos, aparentemente repentino na vida, renegamos o projeto e o propósito que existe por trás disso. Nossa atitude prolongada à insanidade, contudo no momento em que recomecemos e aceitamos as dificuldades e todas as circunstâncias caóticas como oportunidades para uma evolução espiritual, rapidamente a dor e a dúvida desaparecem. Somente nós mesmos podemos determinar o ritmo que o nosso caos e dor passarão. Fique atento, fique atento, preste atenção, o que está no oculto, qual é a causa desse caos que está diante dos seus olhos? O ego constantemente tentará fazer com que esse processo se arraste lentamente. Quando sentimos sentimentos de dúvidas, pânicos ou destruição se aponderam de nós, essas letras revelam a ordem comum em que está por trás de cada caos. Você obtém esclarecimentos em relação ao plano mestre do Criador no que se refere ao seu objetivo neste mundo e aos problemas que você enfrenta. Olha só, Enquanto eu explicava isso, eu creio que você já conhece esse processo de cura e eu creio que você deixou agir este nome, MED, BED, YOD, em você. Deixa de entrar em você. Medite apenas. MED, BED, YOD. MED, BED, YOD. O tempo que eu ler isso. Bem, o importante é você fazer esse tratamento completo. São 72 nomes. Você pode começar no primeiro, o qual eu deixarei o link aqui na descrição. Nos comentários, eu costumo fixar o nome e o contato da Lilis Robert, que desenvolveu e deu esse presente cabalístico para nós aqui do canal. Caso você tenha interesse, você pode entrar em contato com ela e, de repente, entender um pouco mais dessa situação, da sua situação. Certo? Eu espero poder ter ajudado e, agora, faltam mais dois nomes, estarei trazendo, consequentemente, nas próximas semanas. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço imensamente o teu joinha, o seu comentário e a sua participação ativa no canal. Obtchau.